Oi, cheguei, cheguei chegando. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde para todos nós. Hoje a minha voz é meio embaçada, gente. Hoje eu tô meio rouca, viu? Se sair uma falha aqui, é culpa do... Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa bem bacana, sobre amizade. Mas, eu coloquei um título aqui bem legal para o meu vídeo, amizade vira-lata e amizade onça. Amizade vira-lata é aquela amizade que você pode contar com ela a qualquer momento, a qualquer situação da sua vida, como se diz. Aquela amizade palpa toda hora. Eu tenho uns amigos, assim, que eu posso dizer que são meus amigos vira-lata, mas não são cachorro. São amigos de verdade, amigos fiéis, que eu já precisei, eu pedi ajuda e eles estiveram ali para me ajudar, tanto homem como mulher. Já tive a situação de eu sair fora, ficar dias fora, deixar eles cuidando da minha loja, do meu comércio, e cuidou perfeitamente. Então, para mim, isso daí é uma amizade que a gente pode contar. E eu já tive situação que precisei, mesmo estando longe, pedir ajuda para o amigo e esse amigo me socorreu. Na mesma hora, sem dar desculpas de nada, sem inventar isso, aquilo, foi e isso ocorreu. Essas amizades, as amizades que é o que a gente tem, que temos que preservar e não deixar escapar das nossas mãos. Tem aqueles momentos chatos, que você não está assim, de repente nós mulheres estamos numa DPM, estamos estressados com alguma coisa, às vezes a gente fala alguma coisa para o amigo até ficar chateado, mas depois a gente pede desculpa, pede perdão, o amigo vem, aceita. Esse é o amigo de verdade, é o amigo fiel, o amigo vira lata, que eu estou querendo dizer, não é que seja cachorro, mas é um amigo que está ali com você, que está te cuidando. Entende? Eu conheço uma história de um senhor e ele era um senhor já de uma idade bem avançada, ele tinha uns problemas nas pernas e ele tinha o costume de ficar em bar, de ficar ali passando o tempo dele e ele tinha um amigo que pesava menos de 5 quilos. Eu estou falando de um amigo vira lata, um cachorrinho fiel, tão fiel que ele estava ali, gente, o senhor, onde o senhor ia, ele ia, o senhor estava sentado, ele ficava do lado, não saía para nada. E muitas vezes, esse senhor, ele bebia, passava da conta, devido aos problemas na perna, ele não conseguia ir para casa. O que o seu amiguinho fazia? Ele ia na casa do senhor, pegava o filho, puxava o filho, o filho já sabia que era o pai que estava em tal lugar, vinha e levava o pai para casa. Então, o que eu quero dizer é isso, os cachorros, muitas vezes, eles são mais fiéis a você do que um ser humano. Você já viu uma criança, quando tem amizade com o cachorro? Já viu também um cachorro, quando tem amizade com uma criança? Eles protegem, eles cuidam, se o cachorro soma e a criança fica doente, aonde a criança está, o cachorro está junto. Eu conheço gente que mora na rua, que tem um amigo cachorro que trata melhor que para ele mesmo. Às vezes, ele deixa de comer para dar comida para o cachorro. Isso daí é consideração da amizade. Então, o que eu quero dizer é que uma amizade vira-lata não é uma amizade ruim, é uma amizade boa, uma forma carinhosa que eu achei de pôr o título no vídeo. E se vocês pararem e pensarem, você não encontra uma amizade mais fiel do que a amizade de um cachorro. E doze vira-lata, porque os cachorros de raça, eles são mais, na deles, mais sossegados, eles não estão nem aí, eles querem mais ser cuidados. E as pessoas, os donos, acabam mimando demais, estragando, sabe? Então, eu acho que é isso aí. Uma amizade fiel, a gente tem que cuidar, a gente tem que procurar manter. não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Eu nunca fui ter muitos amigos, eu sempre fui ter pouco, até porque eu nunca fui ficar em casa de ninguém, conversando, falando disso, daquilo. A minha amizade é coisa pouca, mas é de boa qualidade. Amigos, vocês não fiquem pensando o que eu estou desfazendo de vocês, viu? porque eu sou amiga vira-lata de vocês também, viu? Então, é a gente tentando se ajudar, tentando se estender as mãos quando a gente precisar. e você fala assim, será que ela esqueceu do amigo onça? Não, eu não esqueci. O amigo onça é aquele amigo que você só faz para ele, ele nunca faz para você. Seu amigo onça é aquele que você comenta uma coisa com ele, ele sai falando, ele sai emendando, você fala duas coisas e sai falando dez, esse é o amigo onça. Quem nunca ouviu falar, esse fulano é amigo da onça, esse fulano é amigo da onça. Então, o que eu quero dizer é esse tipo de amizade. Amizade que te trai, amizade que te fura o olho, amizade que você nunca pode contar, às vezes você está ali no sufoco, fulano, tem como fazer isso? Fica aqui para mim um pouquinho. Ai, não dá, está com pressa, não sei o que. Esse é o amigo onça, é o amigo que só quer vir a nós, nosso reino, nada. O amigo onça, que eu quero dizer, é aquele amigo que você está ali com ele, está se fazendo com o seu amigo, você fala as suas coisas para ele, seus pensamentos, suas ideias, aí ele vai e fala para a pessoa, às vezes você conversa uma situação, ele vai lá e inverte toda a situação só para te ver enrascado, para te ver em confusão, em fofocas, esse daí é o que mais tem do nosso lado, é o que mais está perto da gente. Então, vocês têm que ter todo tipo de amizade, mas tipo assim, prestar atenção e não ir se abrindo para qualquer amizade, não. você escolhe a amizade certa para contar as suas coisas, para abrir o seu coração e muitas vezes você pode usar essa amizade para ter, para falar o seu desabafo, o seu estresse do dia a dia. Às vezes, tem vontade de desabafar com alguém, conversar, falar coisas que a gente está com ele engasgado, aí tem que saber para quem falar. Talvez quem me conhece, pessoas que vão ver o vídeo, vão falar nossa, que uma comparação, eu, hein? Só que uma comparação real, gente. Hoje em dia está cheio de amigos da onça por aí e também tem uns amigos vira-lata, nossos amigos fiéis. Eu vivo chamando meu marido de vira-lata e ele até gosta porque é uma coisa carinhosa, não é assim em torno de brigar de xingar, é uma situação até que engraçada. Então, acaba a gente rindo, ele fala por isso que eu estou com coceira, por isso que eu estou com o cabelo branco, entendeu? Então, não é uma comparação maldosa, é uma comparação saudável, é um jeito que a gente acha de brincar, de homenagear também os cachorrinhos. Se você analisar, é uma comparação bem verdadeira, bem comparada. Olha, a onça, a natureza dela é sempre a soeira mesmo, é um jeito dela se defender, é uma forma dela, é a natureza do bicho. E o ser humano não é a natureza dele, é a maldade que ele tem no coração, é a inveja, é tudo isso. Às vezes, você pensa que a pessoa que está sendo seu amigo, ele está ali te invejando, te querendo furar ouro, querendo tomar o que é seu. Na verdade, o que importa, minha gente, não é a quantidade de amigo que você vem a ter, é a qualidade dos seus amigos. Eu vou falar mais uma comparação que você talvez, vocês talvez nem entendam, mas se a pessoa parar e pensar, vai ver que o que eu estou falando até faz sentido. O verdadeiro amigo, ele não te leva com um caminho fácil, o seu verdadeiro amigo, ele te leva com um caminho difícil, aquele caminho que você vai fazer, vai ter dificuldade, mas vai ser uma coisa verdadeira. Hoje em dia, gente, facilidade está difícil. Então, quando você vê que alguém está te falando alguma coisa com muita facilidade, você desconfie, desconfie porque pode ser que lá na frente venha dar ruim, como diz a linguagem popular. Eu não sei se vão gostar do que eu falei, talvez, vira assim uma coisa assim estranha, mas é isso. Falando esse tipo de coisa que a gente se revela com nossos amigos. Eu amo meus amigos, adoro, tenho poucas amizades, mas eu não estou tendo muito contato com eles, porque a pandemia também está aí, afastou muita gente, mas eu, antes da pandemia, eu estava ali no dia a dia com eles, dando risada com eles, conversando com eles, contando com eles e eles também, contando comigo, conversando comigo, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai voltar de novo a essa fase e aí a gente vai dar muita risada junto de novo. Um beijo para os meus amigos e que Deus proteja todos vocês e até o próximo vídeo. que a gente vai e a gente vai para o próximo vídeo. E aí Obrigado.